Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles vídeos sobre o United que muito provavelmente vai durar 20 minutos. Esse vídeo deve ficar longo, a gente vai falar de muitas coisas, Ash World, The League, Fofana, Richard Hills, Fendas de McTominay, Bissaka, meu Deus do céu! Um monte de coisa pra gente falar do United, vem o vídeo até o final, eu vou postar esse vídeo 11h30. E aí, prepara o almoço, a sodazinha, a cachaça, não sei o que você faz, meus amigos, bota aí pra ver, vamos falar de United, de muitas coisas, deixa o like e se inscreve no canal, obviamente é outra coisa, já vou começar o vídeo me estressando. Eu publiquei um vídeo ontem, o cara falou assim, tudo é para membros, mercenário, sim, sou mercenário. Que beleza, eu tô cobrando pelo conhecimento, de verdade, cara. Rapaziada, quando eu falo de um jogador aqui, eu perdi tempo vendo um jogador. Nessas análises de tuiteiro aí não, com os caras que falavam do GAC por seis meses atrás, tudo errado. E com toda a humildade do mundo, sem falso moralismo, eu erro muito pouco. E os caras que eu falei, a maioria se destacou na Eurocopa. Agora vocês querem o ranco no United, não quer não? Vocês queriam o ranquinho, não queriam não? O ranquinho no United? Agora todo mundo quer o GAC. Dois anos aí falando dele. Agora é muito fácil, aí eu tô cobrando, o mais barato é oito reais por mês. Tem cara que fez assim, vê se eu vou pagar aqui um mês, vou assistir os vídeos, daqui três, quatro meses eu volto de novo. Tá certo, cara. Tá certo, você tá fazendo o seu dinheiro render. Por exemplo, os Top Class Mundial, que é 30 por mês, lá no grupo do WhatsApp, mano, é mó legal, se diverte, comenta, fica zoando. Aí tem um laterete lá no grupo do WhatsApp, o cara me zoa, me estressa, mas é isso. Aí eu não posso cobrar por um leve conhecimento, uma análise que você sabe que vai bater, velho. Esses vídeos para membros aqui, quando eu falo assim, do Gundogan da Suécia, você pode ter certeza que vai vingar. Esse cara aqui, todo mundo sabe quem é e já vai ter time interessado. Então eu não posso, mas não posso. Vocês merecem o leiteiro a leiteiro, velho. É isso que vocês merecem. É o cara que vai fazer a análise e veja bem, o Rafael Leão errou muito o cruzamento. Olha a análise. Vocês querem essas análises aí, né? Vamos pra lá, velho. Não tô forçando ninguém a me assistir. Por exemplo, um salve pro Vinícius. Vinícius, você se arrepende você pagar 15 reais por mês? O Vinícius se arrepende. O Ricardo, o Alexandre lá, o Rubênio. Mano, porque o dinheiro volta, entendeu? Pode ter certeza que volta com conhecimento mais frente. O pessoal pensa que eu faço esses vídeos aqui, ó. Por exemplo, todos os analistas vão errar com o Gard de meme. Esse carinha aqui, por exemplo, esse carinha aqui, ó, que joga com o Rodri, do lado do Rodri, nível Rodri, todo mundo sabe quem é. E eu vi falando dele seis meses atrás. O que aconteceu com ele? Não vou falar quem é, não vou deixar aí. Mas eu acho que a maioria sabe quem é. O cara fez uma temporada imoral. Mas enfim, ah, me estressei demais. Ah, enfim, ó. Pra você ver, ó. O único cara, né, dessa multidão de leiteiros que falava aí. Tudo é o Tenrag. Tudo é o Tenrag. A estrutura não conta. Lesão, ave-maria. Não. Mano, até hoje, esse comentário, mano. Esse comentário. Ele, ó, você tem razão. Você entrou na minha mente. Você alugou um triplex do Lula com um jardim no fundo, com uma piscina do tamanho da torre de Dubai. Teve um cara que comentou assim, ó. Ah, eu demitiria o Tenrag. Ele não sabe lidar com lesão. É. Como se fosse fácil, arrombado, tu lidar com 60 lesões no ano. Nossa, esse comentário, até hoje, ele mora na minha cabeça. O cara aí, mano, sabe o que eu acho engraçado? Que eu tenho certeza que ele comenta isso. Ele se acha o inteligentão. Entendeu? Não sabe lidar com lesão. Eu queria saber quem é que lida com 60 lesões, meu irmão. Eu queria saber. Mas enfim, vamos lá. All Ash World. É meu trabalho, junto com o Jason, criar a estrutura de suporte necessária ao redor do Eric. Comissão técnica e os jogadores. Colocar a melhor estrutura possível. Mas... Não vai acontecer do dia para a noite. Mas, junto com o Almar e o novo time de liderança, nós não vamos descansar até alcançar. Olha aí, cara. Olha aí. O New United, velho. É o New United. Não vamos descansar. The Ash World. Tudo que está agora, né? Então, é inflacionado no Ash World. Não é nem de ouro, né? Mas, beleza. Não vai acertar tudo, né? Não vai acertar tudo. Mas, eu falo... Cara, tudo que está acontecendo... Eu sei que tem muita gente nova chegando. Mas, o pessoal aí não vai deixar eu mentir. Eu ouviu falando disso, ó. Mas, não. A análise é o seguinte. Não. A gente tem que passar pano para o leiteiro master. Porque os caras não acertam cruzamento. O padrão de jogo, jogar condicionado a ele, isso aí ninguém vai falar nada. Não. Erra muito o cruzamento. Tá bom. Você esquece as análises aí. Tem um monte por aí. Mas, enfim. Vamos lá, rapaziada. Ó. Sobre o Sancho, ó. O PSG entrou em contato com o agente do Sancho para discutir o acordo ali, né? Porque o Calavatschella miou, né? Nada está avançado. Mas, ele é um dos nomes que está sendo considerado. Em relação ao Bruno Fernandes, o Fabrício Mano fala, ó. Não tem nada avançado com o Bruno e outros clubes. Se ele ficar, o novo contrato vai ser a prioridade. O que eu falei para vocês. Quando sai esse negócio de Bayern de Munique, Arábia Saudita para jogar lá com o leiteiro master. Aí eu vi... Meu amigo, deve ser muito difícil para o Bruno Fernandes. O Rashford ganhando 300 e eu ganhando abaixo disso. Meu amigo, cadê o meu aumento? Cadê o meu aumento? Entendeu? Cadê o meu aumento? Vamos lá, rapaziada. Mais rumores aí. É. Mais rumores aí do Chaves Simons. E o Fabrício Mano fala, ó. Alemanha. Ele vai jogar na Alemanha. Esse é o meu sentimento. Falando claramente entre Bayern ou Leipzig, né? Vamos lá. Começa aqui, ó. Nossa, seis minutos. Só falando de leiteiragem. Vamos lá. Ó. O United estava oferecendo 35 milhões de euros pelo The League. O Bayern quer 50 mais bônus. Negociações entre os clubes estão acontecendo. O Bayern precisa finalizar uma venda para continuar comprando jogadores. Eu fiz um vídeo sobre isso ontem. O Bayern precisa vender para comprar. No caso do The League para comprar o tá, né? Aí fala, ó. Que foi 30 milhões de euros fixos mais 5 de bônus. Muito baixo, rapaziada. Muito baixo. Aí o Fabrício Mano fala, ó. Já é diferente. 30, 35 garantido. Mais 10, 15 de bônus. Já faz mais sentido que o Fabrício Mano. É o Fabrício Mano falando, né? Cara. Quando começou essa história do The League, eu sempre comentei. Rapaziada, para mim o número mágico é 60. Aí foi para 50 com bônus. Aí eu, beleza. Quando começou esse papo de 35, 40, 45 com bônus, eu, eita. Algo não está certo. Agora. 40 mais 10 de bônus, dependendo do desespero do Bayern, talvez faça magia. Talvez, né? Mas o Fabrício Mano fala, ó. Antes de fechar o acordo do The League, o United quer ter certeza que um zagueiro está saindo para outra posição, né? Outra posição. Rapaziada, essa proposta aqui do United foi... Vamos ser educado? Foi Jim Carrey. Uma proposta de Jim Carrey. Essa proposta nunca ia ser aceita, entendeu? Principalmente agora, rapaziada, ó. Principalmente agora que os caras do Bayern, ó. Vocês gastaram isso tudo aí no moleque de 18 anos. Aí você quer... Sacanagem, né? Mas, enfim. Foi muito baixa. Essa proposta do United aí foi muito baixa. Mas, segundo o Fabrício Mano e a imprensa alemã, conversas estão acontecendo, né? Ó. Jogadores como o McTominion, Maguire, Lindelof, o United não está ativamente tentando vender, né? Mas ofertas vão ser consideradas. Rolou o Midiatrend aqui. Rolou o Midiatrend. Ah! Tu tá ativamente querendo vender o Lindelof, o Maguire, aquela coisa, rapaziada. Quando um clube se abre, ó. Queremos... Mano. A proposta vai chegar muito baixa. E, gente, o Maguire, mesmo com um ano de contrato, o Maguire ainda gera ali uns 15 a 20 milhões de libras, entendeu? E o Lindelof, é difícil precificar. Eu chutaria o Lindelof ali na casa dos 10, 15 milhões de euros, entendeu? E o McTominion aí, vocês sabem a minha opinião, cara. Se chegar aí 25 milhões de libras com bônus, eu venderia na hora. Na hora, na hora, na hora mesmo. Vamos lá, rapaziada. Guarda esse lance aqui do Fofana. Guarda, ó. Que o United está olhando pro Fofana, né? O Yusuf Fofana do Mônaco. Aí, o Fabrício Romano, ó. O United gosta do Fofana, mas o Milan está firmemente no acordo depois que fechou, ó. O Milan fechou com o Fofana. Falta o Milan se acertar com o Mônaco, né? Aí, fala, ó. Nada está avançado do United com o Fofana. Guarda isso. Mais pro final do vídeo. Guarda isso, belezinha? Vamos lá, ó. O United e a Fiorentina estão conversando sobre um valor pelo Amarabate. Buscando aí novas alternativas, né? Novamente, aquela venda ali do Hoiber setou muito o mercado. Principalmente pra esse carinha aqui também. Porque, até falando do Fofana... Começou um papo que o Mônaco queria 30. Aí, agora, o Milan oferece 15. O Mônaco pede 18. Está meio confuso ainda valores. Mas eu acho que o Fofana é 20. 20 mais os bônus. Talvez 25 com bônus. Estourando. Estourando 25 com bônus. Mas eu acho que pode ser até menos, entendeu? Mas, novamente. Guarda esse nome aí, Fofana, aí no vídeo. Belezinha? Guarda isso aí. Aí, no momento, ó. O Casemiro é mais provável de ficar. O interesse da Arábia Saudita esfriou. Uma saída na janela, mais tarde da janela, não pode ser descartada, né? Aí fala... O United está mais do que aberto de encontrar uma solução para o Casemiro. No momento, não tem propostas oficiais pelo Casemiro. Belezinha? No momento, não tem propostas oficiais aí pelo Casemiro. Submende. O United, como outros clubes, estão interessados no Submende, né? Mas a Real Sociedad apenas vai vender por 60 milhões de euros, que é a multa dele. 60 milhões de euros, que é a multa dele. Rapaziada, foi até engraçado. O Fabrício Romano, aqui do Submende, ele falou assim, ó. O Submende é muito fácil. Chega na Real Sociedad, paga a multa. Mas tem que convencer o jogador antes. Tem que convencer o jogador antes, ó. Apenas vai vender ele por 60 milhões. Ah, vamos negociar, baixar o preço. Esquece, velho. Aliás, se a Real Sociedad baixar o preço do Submende, criminoso. Vai ter protesto lá, viu? Vai ter protesto lá. Teve o lance do Richard Rios. Nossa, BC, o Richard Rios, Richard Rios, Richard Rios. Eu vou deixar esse vídeo na descrição, ó. Destaques do BC 25. Richard Rios. Aí, ó. Na frente de todo mundo. Richard Rios. Mas, resumindo. Eu acho que ele tá pronto pro próximo nível. Não. Há uma opção de banco? Talvez. Do Palmeiras. Gente, ó. No Palmeiras já precisava melhorar algumas coisas. A Copa América... A Copa América já mostrou essa evolução. Mas, calma. Futebol de seleção é futebol de seleção. A gente precisa colocar um leve contexto em qualquer performance. Belezinha? Mas, vou deixar esse vídeo ainda na descrição. Eu falo mais sobre ele. Mas, no geral, não acho que ainda tá pronto pro próximo passo. O próximo passo é ser titulado no Big Six. No banco? Talvez. Até falo, ó. Que não tem ofertas. O Fabrício Romano pelo Richard Rios. É... Mas, ó. Os scouts do United foram enviados para a Copa América. Normal. É um procedimento normal de qualquer time. Copa América rolando. Vamos mudar os scouts lá e ver o que é que dá, né? Ó. No momento, eu não tô ciente de propostas pelo Ambi Saka, né? Mas, existe apreciação. Obviamente, pelo jogo defensivo do Ambi Saka, né? Aí, que fala, ó. Que Vanderson e Frippong são opções se o Ambi Saka sair. Existe um bom sentimento entre Frippong e United, mas, no momento, não tem negociações ou conversas. Porque, obviamente, você tem o Dalô lá, que terminou a temporada jogando muito, e tem o Ambi Saka. E as prioridades de contratação do United não é um lateral, a não ser que o Bissaka saia. A prioridade do United é zaga, lene ouro. Precisa trazer mais um ainda. Entendeu? Obviamente, a temporada descansa muito em manter o Lissandro saudável. Mas, eu ainda acho que precisa de mais um zagueiro. Precisa. Entendeu? Eu acho que o United não deveria abandonar esse acordo pelo The League. Não deveria abandonar. Não deveria. E Frippong e tudo mais. Agora, ó. Zaga, meio campo. Fofana, né? Eu fiz um vídeo, ó. Um mês atrás, ó. Iosuf e Fofana é uma opção para Arsenal e United? Vamos lá. Até eu tava comparando. Fofana no Arsenal, Fofana no United. Guarda. O Onana é melhor, velho. O Onana é melhor. O Onana é melhor do que o Fofana. Claro, né? Pro United faz mais sentido porque o United... Fofana, Fofana, no caso. Tem um meio campo fofo. A gente sabe disso. É um cara que tem um jogo de toque, né? Não criativo, não ofensivo. Mas, tecnicamente, ele é bom. Físico, traz uma consistência para o meio campo. Ofensivamente, ele subindo. Eu acho ele bem limitado. Eu até acho que o Onana tem bem mais teto do que ele para isso. Bem mais potencial para isso. Entendeu? Agora, o Fofana, ele é uma oportunidade. Um ano de contrato. Talvez 20, 25, sei lá. Estourando 30 milhões de euros. Mas, estourando mesmo. Estourando mesmo. Passa a magia pelo Fofana. A verdade do Fofana. Eu fiz aqui um vídeo, ó. Fofana. Ele é o segundo volante. Ele tem algo... É o BC Vesso, ó. É o BC Vesso. Com as assistências. Mas, ele é o volante mais físico. Ó. Mais físico. Mais físico. Parte ofensiva não tão boa. Não tão desenvolvida. Ele é o cara ali para o meio campo. Você coloca ali no duplo pivô. Cai no duplo pivô. Um 4x2. Até lembrando, rapaziada. Ele é a parte física. A parte ofensiva dele não é ruim, tá? Não é ruim. Não é que ele seja um bagre subindo com a bola. Ele sabe desenrolar. Mas, não é... Pô, como eu posso falar. Não é um... Um chaca. Um palácio. Não é, entendeu? Não. 3x1. Ele mais outro volante. Para dar sustentação. Para jogar com dois pontas. Com 10. Com 9. Por isso, ó. Para jogar no 4x2. 3x1. Para dar sustância para o meio campo. Para soltar os pontas. Isso faz mais sentido para o United do Terrague. Não para o Arsenal do Arteta. Que precisa que os dois volantes avancem. Que o Rice crie. Que o Rice avance. Que o... Tipo assim. Enfim, rapaziada. O Fofana é uma boa opção. Obviamente. Se o menino Gart não vier. Deixa o like. Se inscreve. Seja membro. É nóis.